A convite do vereador Júlio Boma Júnior, líder do prefeito na Câmara, os vereadores Ana do Padre Federico, João Coteca, Sargento Melo, Casal, Kennedy e Wagner de Oliveira se reuniram dia 20 de junho para discutir a expansão da AGE Plast em Juiz de Fora. A empresa, com sede no Distrito Industrial, produz frascos plásticos e emprega hoje cerca de 500 funcionários. É uma empresa Juiz Forana, uma empresa que já investe na cidade e, na verdade, o que o governo está fazendo, o governo municipal está fazendo, é uma correção de rumo, enviou a mensagem para cá, para que a gente possa cumprir com todos aqueles compromissos que nós já havíamos estabelecido num protocolo de intenções assinadas de 2015. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Romulo Veiga, também participou do encontro. Segundo ele, para ampliar a produção da AGE Plast, seria necessária a doação de dois terrenos que são do município. O prefeito precisa concluir a sessão do terreno para a implementação desse novo negócio, que aí com certeza vai gerar mais receita para o município, que vai aumentar o percentual de várzea arrecadado, vai gerar mais empregos. Então a ideia era pacificar isso tudo, a conversa foi muito positiva, os vereadores entenderam, até porque a AGE Plast é uma empresa da cidade, uma empresa que nasceu aqui e hoje é uma das maiores produtoras de embalagens plásticas do Brasil. Líder da região na produção e ainda tem esse elo com a sustentabilidade, que é a reciclagem de garrafas PET. A previsão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é de que a AGE Plast crie até 2023 mil postos de trabalho em Juiz de Fora. Esse seria um dos principais motivos para justificar o empenho dos vereadores em contribuir com a empresa. A expectativa é de que a mensagem do executivo seja votada ainda este mês. Já pedi a minha assessoria, já me confirmou que já está pronto para ir para a ordem do dia. Então a ideia aqui era justamente para que os vereadores conhecessem a mensagem, conhecesse de forma mais detalhada, explicada por um técnico, o competente secretário de desenvolvimento da cidade, que é o Romulo Veiga, e para que a gente pudesse tomar pé da situação para poder aprovar com a nossa consciência o mais tranquilo possível. Obrigado. 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 Obrigado.